Por ação, o jeito foi partir para os comitês dos candidatos. Em frente à sede de campanha do prefeito Ulisses Maia, do PSD, todo mundo de olho no aplicativo do TSE, que atualizava a contagem dos votos. Um telão foi montado para mostrar o resultado. E assim que os primeiros dados foram divulgados, aumentou a confiança na vitória. No primeiro turno? No primeiro. A senhora acha que não vai ter disputa de segundo turno? Eu acho que não. Duas horas depois do início da apuração, os eleitores de Ulisses Maia já comemoravam a vitória no primeiro turno. A expectativa agora, por aqui, é pela chegada do prefeito reeleito para falar pela primeira vez depois de vencer as eleições. Só que aí o sistema de apuração do TSE travou e uma pequena tensão tomou conta de todos. Eu acho que deixou a gente com o coraçãozinho mais acelerado, mas foi bom, por um lado foi bom, mas a gente está feliz aí, parabéns ao prefeito. Com 92% das urnas apuradas, Ulisses Maia aparecia na frente com 56,8% dos votos. Homero Marquesi, do PROS, estava em segundo, com 18,8%, e Coronel Aldilene, do PP, em terceiro, com 9,6%. Em Maringá, os ausentes chegaram a quase 30%. Com esses números, estava garantida a reeleição, e Ulisses Maia foi até o comitê. Na chegada, foi cercado pelos eleitores. Depois, acompanhado da família e do vice-prefeito reeleito, Edson Escabora, falou para todos que estavam ali. Ele disse que o resultado dessa eleição é o reflexo da administração que vem fazendo. A ética, a moralidade da nossa gestão, trabalhar de forma honesta, com as mãos limpas, a consciência tranquila, e ter cuidado da nossa população, e ter cuidado de Maringá. Vamos trabalhar forte agora para resolver todas as demandas da nossa cidade, dedicar a continuar fazendo de Maringá a melhor cidade do Brasil para se viver. Cidade Modelo, onde as pessoas sejam felizes. Adeus, toda a honra, toda a glória, a nossa vitória e a população de Maringá. Está aí o momento em que o prefeito foi para o comitê, foi abraçar as pessoas que lhe apoiaram, que votaram. Muita gente fez festa na cidade, buzinaço, foguete, e a comemoração foi grande. Isso aí é a reportagem que o Sandro fez ontem, logo depois que aconteceu ali, a eleição foi confirmada e o prefeito eleito no primeiro turno. Quer ver o momento? Tem um vídeo que foi gravado lá na residência do prefeito, no momento que ele estava acompanhando, e veio a notícia que ele estava reeleito. Vamos ver? Coloca o vídeo no ar aí. Um vídeo que foi... Olha lá. Atenção. Veio a notícia que ele estava reeleito. Aí a gente acompanha, né? Provavelmente a família, a esposa, os filhos, estou vendo irmãos também do prefeito Ulisses Maia, e claro, os amigos mais próximos que estavam lá na residência, todos acompanhando ali o momento da contagem dos votos. Porque o sistema do TSE ontem travou, em vários municípios travou o sistema, né? E demorava para atualizar. E ali é um momento que atualizou de 54%, atualizou acho que para 90 e poucos por cento, e aí já veio, e o prefeito está lá. Todo mundo dá atenção, olha lá. Olha que veio 92% e a gente viu que não tinha como mais reverter, e ele estava eleito no primeiro turno aqui da cidade de Maringá, mais de 50%, porque assim, onde tem segundo turno, o candidato tem que fazer 50% dos votos, mais um. E aqui foi bem mais que um voto, além dos 50%, e o Ulisses Maia foi reeleito prefeito de Maringá. Teve festa após o resultado das eleições. Claudio Omar estava nas ruas ontem à noite para mostrar para você como é que foi a festa aqui em Maringá. Vem comigo. Você, Claudio Omar. A concentração da festa é aqui, na Avenida Mauá, em Maringá, onde fica o comitê de campanha do então candidato Ulisses Maia, agora reeleito prefeito de Maringá. Um carro de som aqui no local, e muitas pessoas com bandeiras, com adesivos, com faixas, comemorando a vitória em primeiro turno do atual prefeito, e agora eleito para mais quatro anos de mandato. A gente vê aí, realmente, muitas pessoas no local. Não houve nenhuma manifestação a não ser nesse local. Claro que manifestações individuais podem ter acontecido, mas a concentração da festa realmente foi aqui, na Avenida Mauá, em Maringá. Na chegada do prefeito aqui ao local, ele deixou a sua residência, assim que teve a informação da sua vitória, pelo menos já com um grande percentual de urnas apuradas, ele deixou a sua residência e veio aqui, então, para o local onde se encontrou com apoiadores, cabos eleitorais, enfim, as pessoas que o apoiaram nessa campanha. E nós conversamos rapidamente com ele. Nossa, muito feliz, graças a Deus, pela oportunidade de novamente servir à cidade, sempre com a consciência muito tranquila do dever cumprido, da missão cumprida, uma campanha de paz, uma campanha do bem, falando apenas daquilo que a população espera dos seus candidatos, as propostas e o que é importante para melhorar a vida da nossa gente. Vamos dedicar muito, agradeço a todos os nossos eleitores e a todos os maningaenses, de forma geral, e vamos continuar unindo nossa cidade a favor das pessoas. Nesses quatro anos a gente vai fazer muito mais coisas, com certeza é pouco tempo em quatro anos e nos próximos quatro, muito mais coisas vai acontecer em Maringá. As pessoas que aqui vieram também estavam muito felizes com o resultado das urnas. Fez uma boa campanha, limpa, saudável, sem ofensa, correu tudo bem como ele esperava, acredito eu, tá? E agora está feliz pela vitória? Opa, feliz. Ah, um sentimento da alma lavada, né? Foi uma campanha muito difícil, mas graças ao bom Deus conquistamos no primeiro turno, né? É muito trabalho pela frente, mas provavelmente vai ser muito melhor que esses quatro que já teve. Vamos fazer um trabalho cada vez melhor para deixar essa Maringá cada vez mais linda e mais dinâmica e mais pujante. Eu já esperava isso aí, que ele ia se eleger. E eu fiquei muito emocionada. Demais mesmo.